Nós éramos, mais que tudo, três pessoas juntas. Por acaso, era um homem e duas mulheres. Nós éramos três pessoas juntas. A energia circulava para todos os lados. Nós se cruzamos na espiral da vida Mais de uma vez eu tenho consciência De que na vida não tem coincidência Nós se gostemos e se tornemos amigos Mil músicas cantemos para os nossos ouvidos Os las e os bemóis acordes dissonando em perfeita harmonia Ai, ai Mas um dia chegou e nós desprevenidos Caímos no chão como dois inimigos Nos batendo, estrupiando, destruindo o construído No fundo do tacho um gosto de fé Mas um dia as abeias se voltam todinhas E no milagre da lida O amor vira mel No milagre da lida O amor vira mel Eu me amo e eu te amo Porque eu amo esse garoto chamado João E eu quero ter um filho com ele Eu quero formar uma família com ele Com ele Que é homem Porque eu sou viado Pronto Eu quero ter um filho com ele E eu quero ter um filho com ele